Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Olha pessoal, estou aqui na Carra de Debre e a gente vai estar colocando o som bridge como eu tinha a dica está aqui só de boa isso é um sol quente daquele jeito, rachando tá bom o som tá? eu falei que ela senta aqui no carro um pouquinho e ela não quis nem sentar o banco de cor o banco de cor, pensa no trem que está derretendo aí a gente comprou aqui o som bridge aí vai ficar igual lá em casa eu vou estar puxando aqui e vou estar prendendo nessa parede pra poder dar uma sombra legal, vai ficar bacana não vai? olha lá, sol demais o carro pega um sol brabo aqui você tá doido então vamos lá né? vamos trabalhar e aí 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 Tchau 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 E aí pessoal, beleza? Estamos indo agora sentir francisco Assim que chegar lá no brejão A gente vai fazer um galinha pra mamãe E olha só o trânsito hoje como é que tá Olha aí Olha lá como é que tá a situação A câmera tá meio alíeta Mas vamos embora Seguramos Só apertar o dedo assim Eita que essa mulher aí na frente Tá daquele jeito O trânsito hoje O outro lado também hoje tava quente E o trânsito também quente Olha aí como é que tá a situação Aqueles carros vermelhos ali Passaram no radar rasgando ali atrás Agora tá lá na frente Atrás de outros carros que não dá pra ir Mas fácil, para gente, vamos na manha Fica bobinho, a gente tá aí em francisco Então pessoal Acabamos de chegar aqui em casa Vou lhe pegar Agora Algumas ferramentas Debra tá ali de boa ali ó Um barãozinho Só de boa né varão Eita Nossa Vamos pegar Vamos pegar ali que agora Fazer mais um serviço Tá na carreira de mamãe Um trem para tirar do carro ali ainda, meu Deus Bora Fala de boa também Aí para soltar os outros cachorros Bora tem que ir lá para o outro lado Pegou aí o trem Aham Então tá bom demais O pesadão ficou aqui ó Pesado Pesado Pesado